O governo federal publicou segunda-feira, dia 20, uma portaria que dispõe sobre regras para a entrada de brasileiros e estrangeiros no país. O ato foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União. A portaria atende às exigências estabelecidas em decisão proferida no início do mês de dezembro pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que tornou obrigatório o passaporte da vacina. A portaria determina que o brasileiro ou estrangeiro que ingressar no país por transporte aéreo terá que apresentar teste que detecta Covid-19 no tipo antígeno com resultado negativo ou não detectável realizado em 24 horas anteriores ao embarque ou RT-PCR realizado em até 72 horas antes do embarque. Em casos de conexão ou escala, o prazo é contado em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem. Comprovante de preenchimento da declaração de saúde do viajante em no máximo 24 horas de antecedência do embarque. Comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico com imunizante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde, cuja aplicação da última dose tenha ocorrido pelo menos 14 dias antes do embarque. A portaria ainda estabelece alguns casos em que os viajantes ficarão dispensados de apresentar o comprovante de vacinação. São elas, casos em que o viajante tem alguma condição de saúde que contraindique a vacinação, não elegíveis a vacinação contra a Covid devido à idade, devido à questão humanitária, provenientes de países com baixa cobertura vacinal, brasileiros e estrangeiros residentes no país que não estejam completamente vacinados. Nesses casos, estabelece pela portaria que os viajantes deverão realizar uma quarentena de 14 dias na cidade de destino final. A quarentena pode ser interrompida caso o viajante esteja assintomático e apresente um teste de tipo antígeno ou RT-PCR com resultado negativo realizado a partir do quinto dia do início da quarentena.